Recebi um convite do meu amigo Gustavo para conhecer a Pedreira de Cajamar. É, meus amigos, que lugar maravilhoso. Já ouvi falar, já vi algumas fotos, mas essa foi a primeira vez na qual eu frequentei a Pedreira de Cajamar e fiquei bobo. Confesso para vocês que na hora eu pensei, eu não vou sair desse lugar, eu vou fazer vários vídeos nesse lugar, mas na prática não é bem assim que funciona. Essa é uma área particular, então não é qualquer pessoa que pode chegar e entrar. Eu particularmente nem podia entrar aqui, mas a galera do pedal que faz exercício acaba passando por aqui no final de semana e feriado e não pode nadar nesse lugar. Com o tempo acabou criando essa água aí, foi subindo a água da chuva e são nada mais nada menos que 40 metros. Mas tirando essa parte aí da história da Pedreira de Cajamar, vamos ao que interessa. Voando com drone Potensic Atom SE. Já logo quando eu cheguei na Pedreira eu vi dois rapazes lá em cima no morro e eu pensei Cara, que da hora, vou ver se eu consigo chegar até eles. Então não foi nenhum voo pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, simplesmente olhei os caras ali e falei, vou ver se eu consigo pegar eles. Vamos ver se a gente consegue dar uma volta entre eles. Ver se vai dar boa, né? Porque aqui a gente tá no manual, o drone não tem os módulos Kick Shorts. O modelo Potensic Atom, ele é a versão mais barata, na média de 900 e poucos reais. E aí, os caras já perceberam que eu estou gravando já. Sacaram do celular, tiraram uma selfie ou estão tirando foto do drone? Eu acho que é uma selfie, porque a gente não tava nem olhando pro drone. Opa, tá sim, tá sim. Então bora lá dar mais uma voltinha aqui na Pedreira de Cajamar. Você que tá querendo comprar esse drone pelo menor valor, tem link fixado nos comentários e na descrição. Vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreveu pra dar aquela moral pro canal que vai ser cada vez mais. E deixar vocês se contemplarem aí, se consagrar com essa paisagem muito bonita. E aí eu pensei, os caras tão lá em cima com a bike, uma hora eles vão ter que descer, né? Vou dar uma voltinha aqui na Pedreira. Conhecer um pouquinho mais. Tá gravando em 4K. De uns tempos pra cá, percebi que a resolução que eu estou subindo pro YouTube, ela não tá no máximo, tá? Quando eu olho no meu aplicativo aqui, no meu iPad, na hora da edição, a qualidade fica bem melhor. Só que na hora de subir pro YouTube, dá um pouquinho de queda na qualidade, mas... Gostei pra caramba da qualidade desse drone, por se tratar de um drone abaixo de mil reais. Achei um drone muito bom, é um dos drones que eu estou sempre com ele na mochila. E leva pra todo lugar, sempre que tem oportunidade. E além da questão da qualidade do drone, você tem que sempre usar aí cartões de memória de boa qualidade. Senão, vai cair também a resolução. Inclusive, você que tá querendo comprar um cartão de memória de boa qualidade, na qual eu estou utilizando no meu Potensic, vou deixar também o link fixado nos comentários aí na descrição, meus amigos. Olha só essa paisagem aqui, maravilhosa. Teve um seguidor que me perguntou, pô, e aquelas informações que ficam ali no rodapé, tem como tirar? Sim, galera, tem como tirar. Futuramente, eu vou fazer mais um vídeo aí, mostrando como tirar. Provavelmente, um vídeo curto é algo rápido de se resolver. E voltando aqui pra pedreira de Cajamar, não é só uma, tem outra ali do outro lado, ali, ó. O Gustavo falou, pô, meu, mas tem outra pedreira lá do outro lado. O pessoal falou que tem, que eu não sei o quê. O bom que você tá com drone, olha aí, ó. Você consegue visualizar outros ângulos. E por que que eu tô compartilhando com vocês a telinha aqui embaixo, do lado direito da sua telinha? É o meu FPV, é a minha visibilidade que eu estou tendo aí no momento da gravação. A tela principal são as imagens que ficaram salvas no meu cartão de memória. E do meu lado direito é o meu FPV. Então, você vai perceber que em alguns momentos dá uma travadinha bem de leve, porque a gente perde aí a questão da direção entre o rádio e o drone. Então, é sempre bom você tá bem localizado. Se eu tivesse, por exemplo, ali em cima, ali, onde esses rapazes estão com a bike, provavelmente eu não teria esse tipo de problema referente à questão do sinal. Então, se você é iniciante, tá querendo comprar seu primeiro drone, e quer ter um melhor desempenho com o seu modelinho, lembra, você tem que ter, você tem que estar bem localizado, e você tem que estar ali em uma boa referência, referente à questão do sinal. Beleza? Isso daí certamente vai ajudar bastante. E olha aí os rapazes de bike. Pensei, será que eu vou conseguir acompanhar eles descendo aqui? Quando chegar o momento, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Então, eu tô ganhando um pouquinho de tempo. Não vou fazer nenhum corte, eu vou deixar o vídeo rolar aí até a gente finalizar esse teste. Vamos ver se a gente consegue acompanhar os caras. E essa é a minha dificuldade, ó. Se você não tá acostumado, uma coisa é você fazer vários takesinhos. Gravei, parei, gravei, parei. Aqui eu tô deixando pra vocês direto. E lá vão eles descendo aí a pedreira de cajamar. Será que eu consigo fazer esse percurso aí com a minha bike? E testando com outro drone que eu consigo, que consegue me seguir? Tem o Mini 4 que faz, sim. Tem o Potenciato que também me segue. Tem o modo seguir. E tem também o FIMA X8 Mini V2 que tem a mesma função. Vamos ver se a gente consegue testar no futuro. Mas, bora lá tentar acompanhar os meninão. Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui os rapazes descendo a pedreira. Vamos ver até onde eles vão. Qual vai ser o destino final deles. E se o drone vai conseguir acompanhar tranquilamente. Tem um rapaz aqui que tá cortando caminha. Olha aqui, esperto. Esperto, eu não sei, né? Mas tá cortando caminha. Vamos aqui, ó. Vamos nesse daqui que não tá cortando caminha. E vamos ver se o drone consegue acompanhar tranquilamente ou não. E aí nessas horas o piloto tem que virar, dar stick. O negócio aqui é meio 13, mas parece que vai dar boa. Ó, o sinalzinho ali deu aquela travada. Eu estou lá embaixo, lá perto da parte da água. Então minha localização tá bem ruim, hein? Pode ver que o sinal dá aquelas travadas. Mas, por enquanto, vai dar boa. Vai dar pra continuar. Mais uma vez ali, a questão do sinal, saindo a mensagem. Fiz a calibração do drone antes. Então, se tiver algum problema, ele vai acionar o retorno de home e vai voltar pelo mesmo local. Pelo mesmo local no qual eu levantei voo. Então eu tenho bastante segurança referente a esse processo. Já voei muito com esse drone. Então eu já tenho um pouquinho mais de confiança. Bora lá ver se os caras vão continuar descendo. Vão. E aí, o drone? Será que vai acompanhar? Lá se foi o primeiro. Opa, o segundo deu uma parada. E agora, o que a gente vai fazer? Vai continuar lá no primeiro, lá na frente? Ou vai esperar isso aqui? Vamos. Vamos esperar, vai. Vamos esperar. Será que deu algum problema na bike dele? Eu acho que não. Não vai subir na bike. Vamos embora. Vamos acompanhar esse trajeto e verificar se vai dar boa. Toda a gravação do começo ao fim. Experiência nova. Vídeos aleatórios. Tentativas de acompanhar e filmar algumas pessoas. E que lugar maravilhoso. Olha só essas imagens que top, galera. E realmente a cor é meio esverdeada. Sei lá por que que fica desse jeito. Não sei se é algum produto químico que deixa essa água dessa cor. Mas bonito pra caramba. Bora lá lá. Como que eu vou conseguir acompanhar aqui? Treinamento. Treinamento. Tá dando boa. Vamos continuar. Você é um cara bom no piloto. Aí dá pra fazer vários takes top, hein? Inclusive postei lá no meu Instagram. Vou deixar pra vocês aí o meu arroba. Alguns vídeos curtos no qual eu fiz aí desse dia. O cara deram uma pausa. O que aconteceu? Vamos descansar. Estão tentando se localizar. Meu, tem um buraco ali. Uma caratera ali, ó. Enorme. Falei aqui do mesmo jeito que eu cheguei ali que eu gostava na sombra. Já que eu levantei o voo com o drone. Ele testou o seu drone S135. No qual eu vendi pra ele. Fez um voozinho da hora. No meu caso, eu levantei voo com o meu drone S132. Dronezinho de uns anos e poucos reais. E na hora que eu vi os caras com a bike, eu não pensei duas vezes. Eu levantei pra tentar pegar essa descida aí. Parece que vai dar boa, hein? Bora continuar. Esse cara não pode parar, hein? Olha lá, ó. Tem a... Eu estou na segunda barricada abaixo, ó. Só pra vocês terem uma noção. Teve uma situação aí que eu fiquei, tipo, perdi o drone. Várias vezes. Uma situação não. Várias vezes perdi o drone de vista. Mas continuamos voando. Vamos acompanhar os cabras. Cadê? Deu uma travada ali. Ô, piloto. O que aconteceu? Essa tremedeira toda aí. Certeza que é o piloto, viu? Ah, eu perdi ele de vista aqui, ó. Achei. Agora eles estão continuando o trajeto deles. Bora lá seguir os rapazes. Os ciclistas. Minha vontade aí, se eu estivesse bem localizado, era tentar descer com o drone o mais próximo possível deles. E outra, eu não conheço essas pessoas. Não sei como que eles iriam lidar com uma situação dessa, né? Alguém está gravando eles. Certamente eu iria conseguir descer um pouquinho mais. Mas como eu não estava bem localizado, eu estava fazendo tipo um voo na defensiva. Tentando acompanhar eles, mas eu estou alto. Um pouquinho mais alto. Para conseguir aí ter o máximo de sinal possível. Porque se eu der uns rasantes, como eu estou na barricada de baixo, o drone vai perder o sinal. E aí ele pode acionar o retorno de home. Mas tá tranquilo. Deu para ter uma noção aí. Está dando para ter uma noção do que esperar de um dronezinho de milão. E o que você pode fazer. Vai depender da sua criatividade. E aí é tipo um caracol, né? Você vai fazendo ali os... Os zigue-zague ali, né? Sobe, desce, vai lá na frente e volta. Para você conseguir descer toda a pedreira de cajamar de bike. Não sei se você fosse para subir andando. Aí você teria que fazer a mesma coisa. Acho que eu não iria aguentar não, hein? O negócio é cansativo. E tem uma galera tomando banho ali, ó. Falam que não pode, mas aí cada um, cada qual com as suas responsabilidades, né? Ó, tem três, quatro pontinhos aí tomando banho. Então vem de longe. Quando a gente chegou tinha somente uma pessoa tomando banho com um cachorrinho. Aí, enquanto a gente... Nesse meio tempo começou a aparecer um monte de gente. Chegou uma galera ali tirando umas fotos também. Pelo visto a pedreira de cajamar é bem movimentada. Moro na região, já tem mais de cinco anos e não conhecia esse lugar. Bora, 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 bora. Aí os caras parecem que estão chegando perto, hein? Olha lá, está chegando próximo de onde a gente... Onde eu estou, eu e o Gustavo. Vamos descer aqui com o drone. Agora é mais fácil, ó. Tomar cuidado para não se empolgar e não bater o drone. O drone não tem sensor anti-colisão. Aí é você e o drone. Galera, já se inscreva no canal aí para dar aquela moral para o canal crescer cada vez mais. Logo, logo a gente vai bater naqueles 100K, hein? Ó, os caras chegaram aqui e perguntaram se eu vou postar. Eu falei que eu iria postar o vídeo assim no YouTube. E eles acharam da hora. O rapaz que está de azul aí me falou que é fotógrafo. E eles moram aqui também na região. Aí conversamos um pouquinho. E essa foi a minha experiência tentando seguir a galera da bike. Até o próximo vídeo, meus amigos. Tamo junto. Tchau, tchau.